e aí galera do youtube estamos de volta com mais um pequeno tutorial do geração conectado.com e isso é para vocês que desejam baixar apps grátis do brasil para o que vocês entendem melhor basta você entrar no link do aplicativo que eu vou deixar na descrição do vídeo onde você vai baixar o app totalmente grátis sem custo algum para você ficar informado sobre os apps que se encontra no brasil totalmente grátis valeu galera tá vendo o vídeo fui